Fala galera, Fabrício e Gabriel estiveram com o comentarista da Rede Globo, Arnaldo César Coelho. E a regra é clara, assiste a sua entrevista. Fala galera do Unibolheiros, estamos aqui hoje com o Arnaldo César Coelho. Tudo bom Arnaldo? A regra é clara, tudo bem Fabrício? Arnaldo, essa é a primeira pergunta, acho que não tem como não ser essa, é aquela clássica, a regra, ela é clara? É clara, ela não tem pessoas com boa vontade para poder entender que ela é clara, tem pessoas que querem complicar, mas está tudo escrito. Arnaldo, gostaria que você também falasse para os nossos telespectadores aqui do Unibolheiros, como e quando surgiu a metragem da sua vida. O seu sonho, por exemplo, era ser jogador de futebol e não deu certo, por exemplo, ou não? A minha história é rápida e bem objetiva porque eu tenho que editar. Eu era garoto com 15 anos, morava em Copacabana e tinha futebol de praia. Esse futebol de praia ninguém queria apitar. Por que ninguém queria apitar? Porque todo jogo, após o jogo ou durante o jogo, queriam bater no juiz. Então quem é que vai entrar para apitar um jogo que o cara entra em campo para te dar um cascudo ou então dois, três caras depois do jogo que o juiz roubou, não sei o que, quer te bater. E por que eu topei ser juiz de praia? Por que? Quando eu fazia o segundo grau, que antigamente era ginásio, o professor de educação física me mandava lá para tomar conta da turma. E aí ele ali começou a despertar em mim o espírito de liderança, porque o juiz de futebol tem que ter esse espírito de liderança, tem que saber como andar. Então ali o professor me incentivou a despertar esse espírito e eu cheguei na praia e comecei a apitar. Comecei a ver que eu levava jeito. Aí um dia o cara falou assim, faz um curso. E eu fui fazer um curso, porque até então eu não sabia nem que tinha livro de regra. E aí eu fui fazer um curso, aí entrei com apitando de venil, muito cedo, com 19 anos eu estava fazendo curso, com 20 anos eu estava fazendo curso. Com 21 anos eu estava fazendo curso no Maracanã. Com 22, 23, 24 anos eu era juiz da FIFA. Aí fui a duas Olimpíadas, em Montreal e em Seul, em 88. Fui a cinco Copas do Mundo, sendo que duas de profissionais, 78 na Argentina, que eu apitei um jogo e fui bandeirinha de vários outros e fui árbitro reserva da final. E na Copa de 82, na Espanha, que foi a primeira vez com um juiz sul-americano, que na época você não era nem nascido, apitava só europeu. Aí eu chego lá, da minha jeitinha, apitei um jogo Alemanha e Inglaterra, foi legal. Aí os caras falaram, apitava final. Não era só porque eu tinha qualidade. Porque o presidente da FIFA era brasileiro, que era a Verlange. O vice-presidente da comissão de arbitragem era um brasileiro, o Sobinho de Almeida, que disse assim, vamos apostar no Arnaldo. E falando ainda em arbitragem, Arnaldo, você acha que falta no Brasil, principalmente, arbitragem do sexo feminino? Eu, particularmente, acho que eu nunca vi uma árbitra principal com mulher. Você acha que falta isso, hein? Mas a mulher pita jogos de mulheres. Não, eu digo no... Não pode, não pode. Pelo seguinte, ela não tem, claro, com exceções, capacidade física para suportar os 90 minutos do homem. E aí o que acontece? Chega no final, ela está cansada. E o juiz cansado é igual um motorista de carro com sono. É acidente na certa. Então elas têm que apitar feminino. Olimpíada. Futebol feminino? Juíza feminino. E outra coisa, Arnaldo, como você vê também esse avanço tecnológico na arbitragem, o chip na bola, quando a bola passa ali na linha, se é osso, você acha isso dado? Isso é legal. Isso é legal. Acha que estão querendo robotizar o futebol? Não, chip na bola, tudo bem, não sei o quê. Agora, parou o jogo. E aí? Vamos ver na televisão. Tem um tênis, né? Aí o cara vai lá fora ver, foi ou não foi, foi ou não foi, aí vai parar. É de emoção também. O futebol nos Estados Unidos, eles gostam disso, sabe por quê? Porque toda interrupção o cara vai no bar e compra um hot dog desse tamanho, o que eles querem é comer. É, 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 é isso. Aqueles x saladas, sabe? Eles comem esse tamanho de refrigerante. Aqui não dá, o futebol não pode parar. O futebol tem que fluir aqui. E falando nisso, Arnaldo, depois que você deixou de fazer a arbitragem profissionalmente, você já tinha a ideia clara de ser um comentarista, ou isso aconteceu do nada? Não, eu já tinha conseguido tudo na arbitragem, eu tinha outras atividades profissionais, mercado financeiro. Aí um dia houve um jogo no Chile, que teve uma lambança lá no juiz, que era até conhecido mesmo, colombiano. E aí na TV Globo, o Galvão estava narrando, o Pelé comentando, o Chico Anísio comentando, o Tino Marcos de Repórter. E aí eles não souberam explicar direito o que aconteceu. Aí no dia seguinte me chamaram para poder explicar. Eu expliquei, aí o diretor da Globo falou assim, escuta, você não quer ser uma espécie de comentarista, assessor? Aí eu falei, pô... Então você foi um dos pioneiros de comentaristas de arbitragem, na TV. Hoje tem vários comentaristas no Brasil, todos, de outros emissores e tal, porque é muito legal. Porque a função nossa não é criticar, é esclarecer, é mostrar a regra, é explicar a regra, porque tem muita gente que não sabe o que é impedimento. Aí você tem que explicar o que impedimento é isso, isso, isso. Nesses novos comentaristas de arbitragem, na sua opinião, qual é o mais promissor? Não posso falar. Não pode falar. Sabe por quê? Porque eu estou preparando esses novos, porque eu estou aposentando. Mas assim, você age que... Tão bem ou...? Tão bem, porque a gente procura explicar para eles fazerem uma coisa bem pausada, bem didática, sem se precipitar. Tem uma série de técnicas para se comentar. E defender a lesura do esporte, defender o hábito, esse hábito está cumprindo a lei, a disciplina, porque ninguém, todo mundo gosta de um jogo bem jogado e um futebol disciplinado. Eu queria também, Arnaldo, a sua opinião é a respeito da... Assim, muita gente tem a opinião que a profissionalização da arbitragem é essencial, que vai mudar da água para o vinho. Já outros acham que vai continuar a mesma coisa, a coisa acontecendo como a gente vê atualmente. O que é a profissionalização para você? A pessoa vive só daquilo. Você pode viver, vamos supor que você seja eletricista, você pode viver só daquilo de duas maneiras. Ter contrato com carteira assinada com uma empresa, ou ser pessoa jurídica, um freelancer, que presta serviço para aquela empresa, para aquilo para ela, você é um profissional de qualquer maneira. O juiz de futebol, hoje, é um profissional sem a carteira assinada. Ele presta serviço às federações. Ele está no Rio, amanhã a Bahia pede para ele apitar lá, ele vai lá, presta serviço e ganha. E sabe que tem juízo que apita no domingo, quarta, domingo, quarta, e ganha uma grana por mês? Então, o cara é profissional. E Arnaldo, voltando e indo para o campo, você até chegou a comentar, acho que foi o ápice da sua carreira, apitar uma final de Copa do Mundo, né? Eu queria entender como é a relação da pessoa Arnaldo e do profissional Arnaldo, porque sim, o que acontece, na minha cabeça pelo menos. Se a seleção brasileira vai para a final, consequentemente você não poderia apitar. 78 foi isso. E como que fica essa situação? Eu torço contra a seleção para eu ter uma oportunidade para apitar uma final ou não? Não. Eu queria entender mais ou menos... Na Copa de 78, o Brasil desclassificou para jogar as cento finais, depois jogou o terceiro e quarto, e eu fiquei fora, Guilherme. Também é muito cedo ainda para apitar, mas fui alto em reserva. Na Copa de 82, o Brasil tinha uma seleção maravilhosa, e eu achava que o Brasil ia chegar na final. Aí eu fui lá na FIFA e pedi dois ingressos, porque minha mulher ia para lá e eu queria assistir a final do Brasil com ela. E aí, todos os juízes falavam para mim, Arnaldo, assistiu o Brasil maravilhoso, pô, é legal apitar jogo no Brasil. E aí os caras perguntaram, pô, esse jogo é legal e tal. E eu aí me desliguei, eu digo, pô, eu estou vendo isso, eu tinha 39 anos, eu disse que as chances de outras copas. Eu digo, eu nem me liguei. Aí um dia o Brasil perde a Itália. O tal de Paulo Rossi fez três gols. Aí a ficha caiu. Falei, pô, agora eu tenho chance. Apitei um jogo legal, Itália e Alemanha, Alemanha e Inglaterra. Aí cheguei para mim, ó, tem que segurar as contas, não vem mais para ver o jogo, afinal, porque o Brasil não vai estar mais na final. E vem depois da Copa, porque eu posso ter chance de ter alguma coisa, mas nem pensar de final. E, Analdi, também queria saber para você como é a sensação de... Ainda mais naquela época, Maracanã, 120 mil pessoas, se xingado. 150 mil. Não, e por aí vai. Para o juiz, o que é melhor? O estádio lotado? Não estou xingando. Não, xingando não, cheio. Porque aí tem cobrança. Porque revivora o cara também. Não, tem cobrança. Você entra em restaurante de vazio? Não. É chato que eu pago. Não é Palmeiras, não vai ser que me da vez? Não sou não, sou Flamengo. Qual é o seu time, Arnaldo? Estou querendo pegar o juiz de futebol, não tem time, não tem mãe... Não vem com a senhora. É aquele dia que está aí, o juiz de futebol, não tem time, não tem mãe. Não tem time, não tem mãe e dizem que falam mal dele. Nossa última pergunta para a gente poder ir para o bate-bola. Eu queria que você falasse um pouco de como esse é o seu momento na carreira, já tem um tempo de carreira, já tem uma certa experiência. E como tem sido para a entrada de novos árbitros comentaristas, comentaristas de arbitragem? E como você vê essa evolução, tendo em vista que foi um dos pioneiros? Eu tenho 27 anos como trabalha na Globo e está chegando a hora de passar o bastão para outros comentaristas. Aí me deram a incumbência de selecionar rapazes e orientar esses rapazes para que eles possam amanhã virar os comentaristas de jogos do Brasil e tal, porque até então todos os jogos da seleção brasileira, todas as Copas do Mundo, as Olimpíadas, sou eu que trabalho. Então eu fico orientando essas pessoas. Agora, o cara tem que ter qualidade, tem que ter dom, tem que saber se expressar, tem que entender o timing de televisão para saber ser objetivo e curto e enfim, tem que ter empatia. Essa é a grande charme. Na televisão é isso, a gente tem maravilhosos atores, mas o público não casa muito. Então, esse assunto, empatia é um negócio que se conquista. Então, Arnaldo, bate-bola o seguinte, a gente vai falar um ano, dois, ou uma instituição, você comenta a respeito do que você acha dessa pessoa. Rápido e roteiro. Vamos lá. Então, o juiz de Margarida. Foi o Jorge Emiliano, foi um juiz de praia que eu lancei no futebol de campo, apitando o futebol universitário. apitava muito, fazia um espetáculo maravilhoso, mas infelizmente faleceu, é uma doença muito grave. Com paciência. Galvão Buenco. É amigão, tem um monte de defeitos como todos nós temos, mas tem grandes virtudes e virtudes se sobrepõem em defeitos. Walter faz a grande, né? A razão é uma figura. A razão apiteia os jogos dele, ele brigava com o pé dele quando ele juntava errado. Ele brigava, olha o que é isso, eu não estava brigando com o teu pé. Eu ficava olhando, eu não falava nada, mas é uma doce, tem três filhos maravilhosos e tal. Cléber Machado. É de São Paulo, tem um estilo diferente, é um estilo, a mesma graça que você faz em São Paulo, não é a mesma graça que você faz no Rio, mas a pessoa de São Paulo adora, até no Brasil todo. É um cara que vem de rádio e é competente. Bem, eu vou deixar... Não vai perguntar o Luiz Roberto? Não, então eu ia falar isso agora, eu vou deixar para o Gabriel perguntar para o Luiz Roberto que ele é fã do Luiz Roberto, eu vou perguntar o do Alex Escobar. 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 É a nova geração, é um estilo diferente, é um camarada que começou a vida dele como comentarista, fazendo o programa de humor na televisão, depois virou repórter, virou apresentador e agora é narrador e ele tem, e ele sabe dominar uma plateia. Sambista, torcedor do América, e é um estilo diferente, um estilo novo que está se lançando para o Brasil. O Luiz Roberto é um cara que vem de Rádio Globo, tem uma experiência, estudioso, conhece tudo, é um cara que, poxa, às vezes você fala um troço, ele nem muito presta atenção porque ele já está pensando no que ele vai falar e realmente é uma... e narra todos os esportes. Luciano Urbano. Foi um grande incentivador da minha carreira, porque quando ele era vivo ele narrou vários jogos importantes, eles viajavam juntos, o Bulache era muito amigo. Agora para encerrar, Arnaldo, quem é Arnaldo Cesar Coelho? É um cara legal, um cara honesto, um cara cumpridor de suas obrigações, disciplinado, chato, capricorniano, gosta de tudo certinho, briga com todo mundo quando o camarada está fazendo uma coisa errada e que não quer consertar, não tem muita paciência com pessoas incompetentes, eu gosto de me cercar de gente competente, como profissional, como empresário, eu ensino e quero que o cara aprenda, o cara que não quer aprender não quer crescer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, falou, falou. Cance aí galera do Uniboneros, esse foi o nosso Futebol No Zune, eu e o Gabriel, a gente ficou por aqui e até a próxima. Valeu galera! Você ainda não se inscreveu no nosso canal? Pode ir, Arnaldo. Inscreva-se e dê seu like. Até a próxima.